Você tem dificuldade em saber quando usar a regra da mão esquerda, se é essa a mão, se é essa a mão, pra que você vai usar, quando você vai usar? Se sim, fica no vídeo que esse conteúdo é para você! Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai dar continuidade para mais um Dica do Vini. Mais especificamente hoje vai ser sobre a regra da mão esquerda. A primeira coisa que você precisa saber sobre a regra da mão esquerda é para que você vai usar. Simples! A força magnética, a velocidade e o campo magnético são grandes vetoriais, então você precisa saber módulo, direção e sentido. E a regra da mão esquerda serve para você achar a direção e o sentido dessas três componentes. E agora, como usar? Para usar, vocês precisam usar a mão esquerda, deixar ela nesse formato, ou seja, o dedão perpendicular ao dedo indicador e ao dedo do meio. Como eu vou usar? Eu preciso saber que o dedão é a força magnética, o dedo indicador é o campo magnético e o dedo do meio é a velocidade. E uma observação muito importante de se saber é que a velocidade é perpendicular à força magnética. Isso nos dá uma informação importantíssima. A força magnética não é capaz de alterar a intensidade da velocidade. E essa foi a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte ele, compartilha com seus amigos que também estão aprendendo sobre física e sobre vestibular. E para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, nenhuma dica futura e nenhuma resolução dos exercícios que está por vir, se inscreve no canal, beleza? A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo e um queijo. Tchau! Tchau!